O vento Me chamando pra rua Do olhar quero ser tua Nessa estação me sinto mais bonita Não há sede que resista Vou te chamar Não há sede que resista Vou te ligar Não há sede que resista Vem me buscar Não há sede que resista Quando o amor quer chegar Me leva pra dançar Me leva Me leva pra qualquer lugar Me leva Eu preciso aprender Ao ler nos teus lábios Coisas que eu penso Que eu quero E não sei dizer Me leva Pra dançar Me leva Me leva Pra qualquer lugar Me leva Eu preciso aprender Ao ler nos teus lábios Coisas que eu penso Que eu quero E não sei dizer Dei de pronto Não demora Coisas que eu penso Me leva Me leva Me leva Pra qualquer lugar Me leva Eu preciso aprender Ao ler nos teus lábios Coisas que eu penso Que eu quero E não sei dizer Me leva Pra dançar Me leva Me leva Pra qualquer lugar Eu preciso aprender Eu preciso aprender Ao ler nos teus lábios Coisas que eu penso Que eu quero E não sei dizer Me leva Me leva Pra dançar Me leva Me leva Me leva Pra qualquer lugar Eu preciso aprender Ao ler nos teus lábios Coisas que eu penso Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender Eu preciso aprender